E aí pessoal, só de boa Vamos testar o novo ângulo da câmera, vamos ver se fica bom Se fica bom, eu coloquei ela o máximo possível virada pra cima né, pra pegar mais Mais o destino Ai, 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 e aí, só de boa com vocês Passei uma noite toda essa porcaria, depois que eu jantei, fui dormir, já meio estranho Acordei eram as 3 horas da madruga, vontade de vomitar da caramba Vixi As vezes eu acho que essa moto tem umas 300 marchas Eu tô reduzida, reduzida, reduzida e não acaba a marcha Tô andando meio que a cabeça inclinada pra cima, acho que é... Achando que a câmera vai ficar virada pra baixo, não sei se vai Mas vamo ver Seu barata tá viajando Lua de mel no Chile, ó Vida boa da porra E eu aqui na correria Pelo menos a câmera aqui acho que chama menos atenção Ou não A impressão minha Vamo lá só conversar com seu Douglas pra ver se ele tá bem Olha o brinquedinho vindo aí Eu ia entrar ali, só não entrei, só pra ver Ai, ai Salve o brother aí do Adolfo Gordo Acho que era o Guilherme, se não me engano, que ele falou comigo ontem E salve os moleques daí que me acompanham, né E valeu os inscritos, tô recebendo bastante elogio Será que tá ficando boa a imagem? Curioso, curioso Agora só pra não chegar em casa Ai, ai Tô achando que minha câmera deve tá viajando pra baixo Ai, 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 ai E todo mundo sabe E todo mundo sabe Equilíbrio, equilíbrio É bom, né Bom, falou pessoal, abraço e até o próximo vídeo